Por fim, esse aqui. O que tem de novidade? Ele é parecido com esse aqui, só que esse menos 1 elevado a n mais 1 faz os termos alternarem. O primeiro é positivo, menos 1 vezes 2 elevado a 2 dá positivo, e quando é ímpar é negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo e assim por diante. Então aqui inclusive eu vou mudar um pouquinho. Vou botar aqui o zero, o zero vai ser aqui, aqui 1 e aqui 2. Para lá cresce e para cá vem para menos infinito. Então vamos lá. Primeiro, onde é que ficaria o a1? Menos 1 elevado ao quadrado, vezes 1 sobre n, então dá 1. Nessa representação o a1 vai estar aqui. O a2 vai ser o que? Menos meio. Aqui é menos 1, né? Menos meio. Então menos meio seria aqui o a2. O a3 seria 1 terço. Então estaria a3. O a4 seria o que? Menos 1 quarto. Então negativo, né? 1 quarto é mais menos aqui. Então aqui estaria o a4. E assim por diante. E nessa notação como é que ficaria, pessoal? Vamos lá? Para n igual a 1, nós teríamos 1. Então está aqui. Para n igual a 2, menos 1 meio. 1 meio é mais ou menos aqui, né? Então menos 1 meio. Para n igual a 3, 1 terço. Para n igual a 4, menos 1 quarto. Para n igual a 5, 1 quinto. Para n igual a 6, menos 1 sexto. Então você teria esse caso aqui. Tá? Na sessão de exercícios, vocês vão ter a oportunidade de fazer vários desses exercícios. Tá? Esses aqui são fáceis, mas tem alguns bastante difíceis. E você só vai adquirir influência nisso fazendo tantos exercícios quanto você conseguir. Ok? Ok, pessoal? Agora vamos falar sobre convergência e divergência. Ou mais especificamente, séries convergentes e séries divergentes. Uma série é convergente quando, à medida que o n cresce, ela fica cada vez mais próxima de um número. Um número específico, né? Não é um número infinito, né? Um número específico. Então, se ela tende cada vez mais para 0, ela converge para 0. Se quando ela cresce, ela tende mais para 1, para 1. Se ela tende para 10, né? Ela converge para 10. E assim por diante. Mas se ela não converge para um número específico, à medida que cresce, a gente diz que a série é divergente. Então, vamos ver aqui três exemplos. Quatro exemplos, né? Essa aqui é a série que nós conhecemos já, né? É a série 1 sobre N, né? 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Ela é também chamada de série harmônica, né? Essa série 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, né? É chamada de série harmônica. Eu queria que vocês olhassem para ela rapidamente e me dissessem Ela é convergente ou divergente? À medida que N cresce, ela tende para quanto? Para 0, né, pessoal? Você vai ter 1 quarto, 1 meio, 0,2, né? 1 quinto é 0,25, 1 quinto é 0,2, né? 1 milésimo é 0,001 1 bilionésimo é 0,000001, né? Então, quanto mais o N cresce, mais ela fica próxima de 0 Tá? Então, essa é uma série... É uma série o quê? Convergente ou divergente? Convergente, né? Então, essa aqui é uma série convergente E ela convergente para qual número? Para 0 Ok? Agora, vamos ver essa aqui Essa aqui é aquela N menos 1 sobre N, né? 1 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 4, né? Eu queria que vocês pensassem um pouco E dissessem... Me digam para onde ela converge Ou se é que ela converge, né? Observem aqui, pessoal Bom, esse N menos 1 Eu posso reescrever, né? Como N sobre N Mais 1 sobre N Né? Isso aqui é igual a 1 mais 1 sobre N Né? Então, esse termo aqui Quando vai crescendo Ele é formado por duas partes, né? Uma que é 1 E a outra que vai ficando cada vez mais próxima de 0 Né? Então, dá para ver claramente Que essa série converge E converge para quanto? Para 1 Né? Ela fica cada vez mais próxima de 1 Então, essa série aqui é Convergente E converge para 1 Ok? Vamos ver agora essa aqui É a série raiz de N, né? Raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4 E essa aqui, pessoal Será que ela tende para algum número? Ela não tende, né, pessoal? Olha só Ela pode crescer tanto quanto eu queira Vamos ver só Por exemplo Pensa num número bem grande Né? 10 elevado a 100 Será que essa série Uma hora vai passar de 10 elevado a 100? Vai, né? É só pegar esse 10 elevado a 100 E pegar o quadrado dele Né? O quadrado de 10 elevado a 100 Vai dar 10 elevado a 200 Né? Se eu tirar a raiz quadrada dele Vai dar 10 elevado a 100 Então eu consigo ir Ela cresce infinitamente Essa série não converge para nenhum número Não é mesmo? Então Essa série é Divergente Ela não vai para nenhum número Ok? Mas esse tipo de série aqui Que vai para o infinito Né? Não é A única forma de série divergente Né? Tem séries que não vai necessariamente para o infinito Mas também não vão especificamente para o número Um exemplo é essa aqui É a série Menos 1 elevado a N Né? Em que os pares são 1 E os ímpares são Menos 1 Né? Tem aqui aquele truque de elevar menos 1 A N Né? Aliás Deixa eu fazer um parênteses aqui Né? Com esse truque aqui Menos 1 elevado a N menos 1 Eu faço com que os pares ou ímpares sejam positivos Nesse caso Os ímpares são positivos Né? Esse Terceiro Quinto E se eu quisesse que os pares fossem positivos Como é que eu faria? Em vez de elevar o menos 1 a N mais 1 Eu poderia elevar a N, né? Ou então a N mais N mais 2, por exemplo Né? Então Se eu elevasse a N N menos 1 elevado a N Aí sim Aí os ímpares É que iam ser negativos, né? Que iam ser positivos E os pares seriam Positivos Os ímpares negativos e os pares positivos Ok? Bom Bom, mas vamos sair do parênteses, né? Eu pergunto Essa sequência tende para algum número específico Quando N vai para o infinito? Não É um tipo de sequência que é oscilatória Né? Ela não converge para um número específico Então ela seria convergente ou divergente? O que vocês acham? Divergente, né? Seria uma divergente Simplesmente porque ela não é convergente Tá? Então essa aqui seria uma série divergente Bom, pessoal É... Agora eu queria comentar Né? Essa primeira parte da matéria Não é difícil Mas para que vocês realmente tenham domínio É preciso que vocês façam exercícios Né? Apesar dela não ser difícil É... Tem algumas... Alguns tipos de exercícios que são difíceis Né? Vocês... É comum vocês errarem nas contas, né? Ou vocês errarem na interpretação Tá? Então a forma de você dominar bem essa matéria É fazer tantos exercícios quanto vocês puderem Né? Se possível todos os do livro O livro, o texto Thomas Tá muito bem explicado Né? E se você fizer muitos exercícios Vocês vão ter uma boa proficiência O livro, o texto it says O texto é um dia O texto é um álbum No texto, o texto é um álbum O texto é um álbum O texto é um álbum Legenda Adriana Zanotto